Agora, Noé tinha uma revelação de Deus, todavia isso foi contrário a qualquer coisa, e que a ciência provaria ser verdade, todavia ele tinha falado com Deus, e Deus tinha falado com ele, e ele foi preparar uma arca, onde os escarnecedores e zombadores, assim como a Bíblia diz, que eles seriam nos últimos dias, como eles eram naqueles dias, que aqueles escarnecedores, escarneceram de Noé, Ora, eles pensaram que ele tinha perdido a cabeça, porque ele estava construindo uma arca, Desta forma, mas, Deus trouxe julgamentos sobre estes escarnecedores, Porque eles não ouviram o mensageiro de Deus, E entraram naquela arca, sob a sua pregação, Então, Deus mandou os seus julgamentos divinos, Sobre a terra, Primeiro, ele fez uma preparação, Para todos que receberiam, Para escapar disto, E então, se eles não escaparam por isto, Há somente uma coisa que restou, Se eles não tomaram Com a preparação de escape por Deus, Então, há somente uma coisa que resta, Isso é o julgamento divino, Você somente pode fazer duas coisas, Isto lhe coloca, ou na misericórdia, Ou no julgamento, Você tem que aceitar um ou outro, Você tem que aceitar um ou outro,